Olha, eu comecei a estudar violão depois, com a minha idade de agora, né, então eu achei muito interessante vir pra cá estudar, que aqui eles sabem me ensinar a ler a partitura, né, então eu quero aprender a ler a música sozinho, né, ler as músicas e tocar elas, então o professor está me ensinando a partitura, é o que eu quero aprender.